Depois de jogos, testes de temperatura, motivos para comprar e não comprar um notebook, eu venho aqui hoje trazer um vídeo realmente sobre a minha opinião sobre o Nitro 5 51751. Pois é, aqui eu vou realmente falar do infinitivo. Pontos fortes, pontos fracos, o que eu estou realmente achando do notebook desse tempo todo que eu tenho de uso e você confere tudo agora neste vídeo. E eu venho aqui mais uma vez te lembrar, se inscrever no canal. Aqui nós temos muitos conteúdos interessantes, não só sobre o Nitro 5. Temos muitos outros aqui no canal também, então se inscreve e confere aqui, beleza? Bom, eu não tenho aqui motivos para passar a mão na cabeça da Acer. Eu realmente vou dar aqui minha opinião sincera, opinião de consumidor, que eu imagino que possa ajudar você a comprar um notebook ou até ver alguns pontos se você já tem este notebook em mão, está bem? Pessoal, mas a primeira coisa que eu gosto aqui de falar sempre em todos os vídeos que eu fiz do conteúdo do Nitro 5 é a sua tela de 17,3 polegadas. Este sim é um diferencial deste modelo para outros que a Nitro 5 já fez e até outras marcas concorrentes do mercado. É uma tela que eu acho uma boa opção de compra. Por quê? Porque além de ela ser Full HD, ela vem com a qualidade IPS. Sendo assim, ela ajuda a você não ter aquele problema, sabe? Espelhamento de luz quando a luz bate e reflete e atrapalha ele você conseguir enxergar bem a imagem, porque a tela consegue deixar um formato fosco devido a sua tela ser IPS. Você consegue olhar de lado, mesmo em ângulo que você não esteja com o olho totalmente direto na tela, de uma forma reta, você vai conseguir ter uma qualidade boa de imagem e é uma tela Full HD, né, pessoal? Não é 4K, mas notebook gamer com Full HD já está de bom tamanho, está bom demais. Além disso, em outra forma estrutural também, é o corpo todo do notebook. Eu achei a estrutura bonita, uma estrutura de um formato robusto, um formato que eu acho legal para uma estrutura de notebook gamer, né? Nós temos também só a área estrutural para o teclado, que é bem legal, o teclado numérico, né? Enfim, no modo geral, eu acho a estrutura dele bem legal, bem bonita no seu formato retroiluminado no teclado e a cor preta e vermelho junto. Mas também temos outros pontos que não são tão legais de ser dito, né? Um deles é o fato do notebook esquentar muito. Isso é um ponto que eu já bati bastante aqui nessa tecla nos outros vídeos que eu fiz. Já fiz o vídeo de teste, se você ainda não viu, corre lá para ver e você vai ver por que eu estou falando isso. Teve um teste, momentos, se você ainda não viu, que a temperatura do processador chegou a 95 graus Celsius. Isso é muito alto. É muito alto porque o notebook, ele chega até podendo, né? O processador do notebook, Intel i5, poder chegar até 100 graus Celsius. Então, nós chegamos aí quase no limite que o processador suporta. Não é bom para a vida útil do processador, para a sua performance, seu desempenho. Você sempre tem que conseguir fazer que ele fique mais baixo. Já mostrei também solução para esse caso. Se não precisa aqui trocar a pasta térmica, é bom. A de fábrica era muito boa, mas eu não troquei. Mostrei para vocês um formato de under volts que você consegue fazer um resfriamento do processador que não venha atingir, danificar ele. Então, é bem legal. Depois dá uma conferida também lá no canal e saiba mais sobre isso. Mas a temperatura é algo muito chato. E, consequentemente, devido a temperatura aumentar muito, nós temos também um problema por barulho das ventoinhas. Nós temos aqui duas ventoinhas do notebook, mas elas têm momentos que parecem que o notebook vai decolar, vai voar de tão alto que ela fica, devido a um notebook estar com a temperatura muito elevada. Vou colocar o microfone perto para você perceber. Olha só, o microfone aqui, olha esse barulho. Está ouvindo? Vou levantar o notebook e colocar embaixo. Parece que vai decolar o notebook. Fica muito alto. Então, para tentar esfriar o notebook, a ventoinha começa a rotacionar muito alto, chegando a momentos a 6 mil RPM, quando a gente consegue ver pelo programa do NitroSense, que é um programa específico aqui do Nitro 5, para você conseguir medir a temperatura, como é ele estar se saindo. Não é legal esse barulho. Você está ali jogando, é um barulho que fica incomodando, abafando ali a saída de som. Que, por sinal, é outro ponto também, para se falar aqui, que é a sua saída de som. Ela, tipo, a Acer, ela põe lá no seu site uma propaganda, né? Que vai ser um alto no som, você vai ter bons graves. Aqui nós temos a tecnologia Max Audio. Fica até escrito esse Max Audio aqui no próprio notebook. Mas, no final das contas, quando você está jogando, você tem sim. Não estou dizendo que a qualidade de som é ruim. Ela é boa, mas ela não é a melhor. Não é assim, ainda mais quando a ventoinha está muito alta, ela abafa muito o som. Você, com um fone de ouvido, vai ter uma sensação, uma experiência melhor em jogos, em vídeo. É outro tipo de reprodução que você venha utilizar, se você utilizar o fone de ouvido do que nele próprio. É bom? É. Mas não é tudo aquilo que a Acer acaba mostrando e prometendo no seu site pela sua propaganda, tá? Então, é outro ponto aí que vale a pena se falar. Mas, outro ponto também bem relevante e muito bom, é o fato dele poder fazer upgrades. É algo bem legal. O notebook gamer, normalmente, tem essa possibilidade de você conseguir colocar mais memória, você conseguir colocar mais armazenamento em SSD, ou, se você quiser, também em HD. Aqui, nesse caso, esse notebook veio com um HD de 1TB e um SSD de 128GB. Você pode pôr até dois SSD de 512GB, o que, para mim, é muito bom, já é necessário, sim, já está ótimo. Colocar até essa possibilidade. No futuro, possa ser que seja diferente? Possa. Mas, hoje, vale a pena ressaltar essa possibilidade desse upgrade. Não só armazenamento, nós também conseguimos aumentar também a sua memória. Pois é, ele vem de fábrica com 8GB de RAM, mas você consegue colocar até 32GB. Como? Você tem que pôr dois pentes de 16GB, que vai dar o total de 32GB. Essa é a forma que ele suporta. A velocidade de memória tem que ser de 2.666MHz. Essa é a máxima que também o notebook venha a suportar, tá bem? Mas, outro ponto estrutural também, que deve ser que se falar, é o fato desse notebook não ter entrada para a porta SD. Pois é, cartão SD, você não vai conseguir fazer entrada direto pelo notebook. Você vai precisar de um adaptador para entrar do USB e conectar o SD dentro dele, porque, infelizmente, ele não veio. O notebook é caro, é um custo-benefício, com certeza, mas ele é caro e não tem essa possibilidade. Assim, eu entendo de um certo modo a Acer não querer, porque, né, SD é algo meio que antigo, mas muito utilizado, né? Eles poderiam ter pensado nisso também. Mas, enfim, isso tem como ser resolvido com um adaptador, mas de fábrica, esse notebook, ele não tem. Então, vale também a pena falar isso para você. Olha, e a bateria é outro ponto a se falar, viu? Porque, poxa, Acer Acer não promete muito para depois entregar pouco. Porque, pois é, ela fala no seu site lá que a bateria vai ser de 8 horas de autonomia, até. Ela utiliza ali a palavra até, realmente ela utiliza, mas em nenhum momento eu consegui. Eu acho que para eles, para chegar a 8 horas de autonomia, você tem que utilizar ali a bateria no mínimo possível, assim, utilizar praticamente nenhum tipo de aplicativo e deixar ele só ligado parado. Porque eu nunca consegui chegar nesse tipo de autonomia, já consegui ali 4 horas, 4 horas e meio, dependendo do meu uso. Em uso de jogos, uso de vídeos, mas mais em jogos, porque está sempre processando constantemente ali, tanto o seu processador, como a sua placa de vídeo, durou 1 hora e meia, o máximo. Deu 1 hora e meia, não passou disso, com jogos em qualidade com alto desempenho, em qualidade de imagem alta, no máximo que era possível, P por fábrica. E isso não é legal. Não é legal você prometer 8, é claro que é o até deles, né? Mas no final você é apenas 1 hora e meia. Mas isso não é um problema apenas deste notebook, né? Nós sabemos que o notebook gamer, no modo geral, ele não vai ter tanta autonomia assim na bateria, porque a sua placa de vídeo dedicada vai estar sempre ali processando, fazendo com que o desgaste da bateria seja mais alto, o que é comum, mas não é legal, ainda principalmente quando você fica fazendo muita propaganda sobre aquilo. Outro fato também, que é importante falar, é o fato do notebook deixar muita marca de dedo. Pois é, se você encosta nele, você já deixa ali uma marca, você vai deixar ele limpinho, passa pano daquele paninho, né? Pra deixar ele brilhando, no jeito, mas você põe o dedo e já era. A marca ficou e só vai ficar depois que você passar pano de novo, não tem jeito. É um detalhezinho chato, é a minha opinião. Eu acho isso chatinho, ele poderia ter feito um corpo estrutural pra quando você passasse o dedo e não deixasse esse detalhe tão forte de marca nele. Mas é só detalhe, né? Não vai te influenciar em nada, nem desempenho, nem nada disso. Então, é apenas um detalhe que eu tô aqui passando sobre a minha opinião mesmo. Mas, no geral, eu gostei desse notebook. Eu realmente achei que foi um bom custo-benefício. Foi um notebook que está atendendo às necessidades, pelo preço que foi pago. Tem melhores? É claro que tem melhores. Mas também são mais caros. Essa é a questão. Foi um custo-benefício mesmo. Ele veio com o Linux, não veio com o Windows. E isso também ajuda muito ao fato de ser custo-benefício. Mas um ponto a ressaltar é que a Acer deixa você trocar depois para o Windows e você não perde a garantia por estar fazendo isso. Então, é algo muito bom, porque você não vai perder a garantia do notebook. Você vai comprar ele mais barato e depois você pode colocar o Windows nele com uma licença que você comprar. Que, talvez, no geral, no final, vai acabar ainda assim sendo mais barato se você gosta mais de Windows. E eu também até entendo as pessoas que falam que esse notebook não é tão legal devido ao seu tamanho. Uma tela de 7 polegadas faz com que o notebook seja grande, o que dificulta na locomoção. Porém, por outro lado, esse notebook é leve. Ele vem apenas com 2,7 kg. O que, para mim, é um quilo razoável para o notebook gamer, pelos componentes que tem ali dentro dele. Então, por um lado, ele é grande, dificulta na locomoção. No outro lado, ele é leve, facilita na locomoção. É a minha opinião. Então, tem esses dois lados aí que, na balança, acaba sendo um benefício, né? E aí, o que vocês acharam sobre tudo isso que eu falei até aqui? No geral, ele está me atendendo super bem. Ele veio aqui para isso, para tanto ajudar na área de edição, como para a área de arquitetônica. Minha esposa, ela é engenheiro e precisa para a área de projetos, né? Que eu não entendo tão bem assim. Mas eu já vi ela mexendo. E o desempenho ótimo. Ela também gostou. Achou bom o desempenho aqui do notebook. Então, no geral, eu tenho mais dizer pontos positivos sobre ele do que negativo. Porque o negativo, como eu falei, que o principal é a temperatura, tem como ser solucionado com o outro vídeo que eu fiz. Bem, eu espero que você tenha gostado desta minha opinião sobre o Nitro 5, 517, 5.1. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus e tchau, tchau.